Olá conheça a Samambaia Renda Francesa ela tem uma folhagem bem fina seu caule tem a grossura de um polegar essa é uma planta de sombra que deve estar no local com bastante claridade natural e ventilação ela não pode pegar o sol diretamente porque queima suas folhas essa é uma planta que pode chegar a durar mais de 20 anos de idade e mede quase um metro de altura ficando bastante volumosa a origem desta planta vem de regiões tropicais e subtropicais a Samambaia renda francesa é uma planta herbácea de resomas longos felpudos flexíveis e vigorosos com folhas folhas de formas deltoides dotadas de segmentos pequenos você talvez pode confundir a renda francesa com a renda portuguesa mas saiba que elas pertencem a famílias diferentes e as características mais notáveis estão nas suas folhas a renda francesa possui folhas menores e mais densas já a renda portuguesa tem suas folhas mais espaçadas e elas são maiores você pode cultivar essa Samambaia em vasos e jardineiras suspensas seu cutipo deve ser feito com terra rica em matéria orgânica a meia sombra e com muita umidade no Brasil é muito utilizada interiores e para decorar arranjos folhas florais na forma de folhas cortadas a renda francesa tem muita memória afetiva pois era muito cultivada por mães tias e avós e remete a nossa infância o plantio da Samambaia renda francesa requer um solo bem drenado e rico em matéria orgânica escolhe um vaso com furos no fundo para permitir a saída do excesso de água plantia muda em uma profundidade que cubra suas raízes preenchendo o vaso com solo preparado e pressione levemente ao redor da planta a Samambaia renda francesa aprecia a umidade constante regue a planta regularmente para manter o substrato levemente úmido evite encharcar o solo pois o acúmulo de água pode levar ao apodrecimento das raízes já a falta de água pode fazer com que suas folhas murchem para manter suas folhas rendadas saudáveis e exuberantes adube a Samambaia renda francesa mensalmente durante a primavera e o verão utilize fertilizante líquido ou granulado específico para plantas verdes ou para a Samambaia a Samambaia renda francesa é uma planta relativamente fácil de cuidar e cultivar além das regras e adubações adequadas ela se adapta bem ambientes com luz indiretas ou sombra parcial proteja de temperaturas muito baixas e correntes de ar intensas essa Samambaia prefere luz indireta ou sombra parcial evite espolar diretamente a luz solar forte pois isso pode danificar suas folhas delicadas a Samambaia renda francesa perfeita para ambientes internos como sala de estar quartos banheiros ou escritórios sua folhagem rendada traz um toque de elegância e delicadeza para qualquer espaço mas tem atenção pois a Samambaia renda francesa é considerado uma planta não tóxica para cães e gatos no entanto é sempre importante supervisionar seus pets e evitar que eles machiguem ou ingiram partes desta planta obrigado por assistir o vídeo até aqui e aí 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 Obrigado.